Música 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 O grupamento de formando será apresentado ao excelentíssimo senhor Major Brigadeiro do Ar Paulo Roberto Pertuzzi, comandante do 4º Comando Aéreo Regional Música 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 Mostremos que em nossa pátria temos valor imenso, o intenso da luta. És a nova fundaria das almas da rainha, por ti daria a vida minha. E é glória, glória e vida nos campos de batalha. Está batido, é destruído, e o povo da medalha. És a terra majestade, nas minhas culpamentos, és a entidade dos mais valentes. Quando o corte da vitória marca a nossa alegria, eu cantarei, eu dedicarei, és a nova infantaria. Brasil, te darei com amor, toda sempre vigor, e o meu peito se encerra. Brasil, se viu...